Ai, como é gostoso ser mulher, gente. Olha só, você que gosta de uma boa lingeria, sedas e rendas, acima de 30 reais em duas vezes ou no cartão. Olha, dá uma olhada nesse conjunto em coton lycra. É coleção nova esse, né, Irene? Olha só que graça, gente, sendo 14 reais e 90 centavos. E você que é médico ou dentista tem o branco aqui também. É super saudável, super moderno e o caimento impecável, né? 14 reais e 90 centavos. Agora a gente passa pra última oferta, que são essas estilo tanguinha, né? Olha, com um godezinho na perna. De setinha e microfibra, 3,90 a perna. Olha, 3 reais e 90 centavos, uma ótima sugestão pra presente. Até gaguejei. Fala o número da loja de telefone, Irene. Loja 1108, telefone 227-2981. É isso aí, é sedas e rendas.